E aí, pessoal, aqui é a Metal Bear, bem-vindo de volta a Let's Play Fallout 4. A gente pode dormir? Ah, vou fazer isso não. No último episódio a gente entrou aqui numa fábrica de cerveja e... matou já alguns inimigos aqui, que estavam... alguns invasores, meliantes. Que estavam por aqui. Escopeta de cano duplo mais. Tá, vamos pegar. Eu quero ver por que está escrito mais ali. Será que... Escopeta de cano duplo. 47 danos. E a que a gente tem... Cadê? Ah, essa aqui. A mira cintilante é a que a gente já tinha. 47, 36, 47, 21. 47, 36, 47, 16. Essa aqui tem mais precisão porque tem a mira cintilante. E essa aqui é curta. Deveria causar menos dano, não sei. Vou ter um alcance menor, mas na verdade não tem. Bom, estranho. Então, significa que não vale tanto a pena pegar essas coisas só porque tem um maisinho. E esse maisinho provavelmente significa só que elas são melhoradas de alguma forma. Não que elas são melhores do que a que eu tenho atualmente. Atualmente, isso aqui pareceu alguma armadilha. Ah, uma coisa que eu tenho que fazer, eu esqueci, é mudar o volume da música para zero, porque já deu problema. E do rádio eu posso deixar no volume que está. A gente não está ouvindo rádio de música por enquanto? Ou está? A gente não está ouvindo nenhuma rádio, na verdade. Deixa a rádio de Diamond City para a gente ouvir alguma coisa que ele diz da gente. E também para ouvir um barulhinho no fundo, né? Bem baixinho. O que tem para cá? Parece que nada. Caixa de madeira, nada escondido. Vamos ver o que tem dentro desse lugar aqui, né? Meu Deus, sai da minha frente, ô dogmeat. Ver o que tem para cá. Uau! Um bocado de coisa, um bocado de plástico, na verdade. Jaqueta de motora e jeans, não sei. Essa fábrica parece que está vazia, a não ser para aqueles carinhas que estavam aqui antes. O bom é que essas fábricas, se a gente precisar de vinho, ou de vinho de vidro, a gente já sabe onde conseguir. Aquela outra fábrica de corveta, corveta, sei lá o nome, esqueci. A gente conseguiria chapéu torta. Outro desses ursinhos. Esse aqui está tomando café. Cara, será que está alguma... Tá, esse eu vou tirar print. No caso, tirar um screenshot. Será que tem algum achievement para achar esses ursinhos e tal? Cara, bacana. O segundo ursinho que eu vejo que está montadinho para tirar foto. Vamos colocar assim. E é easter egg, né? Coisas que a... Cachorro, cachorro. Coisas que a Bethesda coloca, assim, para você descobrir no jogo, aleatoriamente. O que é que... Ah, esse aqui estava mirado para lá. Desculpe de cano duplo, eu não vou pegar. No caso... Cadê o inimigo? Não está aqui, significa que deve estar para lá. Porque eu vi alguém reclamando de que a gente estava... Estava por aqui. Vamos ver o que tem do lado de cá. Ai, merda. Esse aqui é feito para alertar os inimigos. Minha estação química aqui, eu não tenho nada para fazer por enquanto. Nem depois, na verdade. Tá, tem um inimigo para... Para cá. Significa que ele está bem acima de mim, porque ele mudou de posição muito rápido ali embaixo. Ele deve estar bem aqui em cima dessa plataforma. Então, vamos subir. No caso, eu acho que sobe por aqui. Vamos subir para a gente achar esse inimigo aí, para a gente matar ele. E limpar... Limpar essa área aqui de... Invasores. Invasores. Olha lá, um. Hello, goodbye. Cadê? Cadê? Não. Para cá, ó. Por que eu tenho a impressão que tem um mais ou menos para trás de mim? Ha, ha. Bom, galera. O jogo travou. E eu estou aqui de volta. Eu fiz... Entrei de novo aqui do que você tinha dado. Eu decidi subir aqui. Matei duas carinhas aqui, porque eu cheguei perto dessa porta. Eles estavam ali. Eles me viram. Então, eu decidi gravar daqui. Daqui a pouco eu desço lá e faço... Pego aquelas tampas de garrafa que eu tinha pego da outra vez. Por enquanto, vamos... Vamos dar uma olhada aqui. Meu cachorro sempre muito esperto abrindo porta de... Porta com maçaneta e tal. Tampa de garrafa, tampa de garrafa. Tem mais... Não. Cingeiro Jet. Deixa eu ligar isso aqui, a lanterna, né? Para a gente poder visualizar as coisas melhores. Claro que a gente vai também atrair... Clarim de Boston. Podia ter como ler Clarim de Boston. Eu acho que não tem como. Tá, vamos abrir essa porta de cá. Destrancar a porta. Ah, é quase, hein? Ok. E ver se não tem nenhuma armadilha. O ruim de andar com essa lanterna é que a gente... Como eu disse, atrai os inimigos. Hello, Red Roach. Nossa, e aí vem a mãe das Red Roach também? Bicha gigante. Mesa, arquivo, tampa de garrafa, tampa de garrafa. E aqui tem um terminal. Provavelmente a gente vai ter algumas informações. Tem um invasor milhante por aqui, por perto. Cervejaria Beantown. Vamos ver os dados do primeiro trimestre. Lembrando que a bomba caiu no terceiro trimestre. Não, no... Outubro, novembro, dezembro. A bomba caiu em outubro. Então era... Ele só tinha... É verdade, ele só tinha os dados até o terceiro. Dados corrompidos. Segundo trimestre... Corrompidos. Terceiro trimestre. Corrompidos. E as projeções... Estime-se agora que as despesas de capital do ano inteiro aumentarão em relação aos anos anteriores, graças aos cortes no orçamento e uma diminuição no controle de qualidade dos produtos, incluindo o aumento na proporção água-musto. O gerenciamento da marca também anunciou um esforço de marketing da cerveja de Bunker Hill voltado aos mercados de renda mais baixos, que, como todos sabemos, gasta uma percentagem maior de renda disponível em cerveja e bebidas maltadas. Especula-se que as margens brutas irão aumentar bastante em 2078. Queria sair e voltar. Obrigado. Interessante aí, se quiser saber um pouco mais da... Eu, hein? De como gerenciar uma cervejaria. Tá aí. Foque de acordo com eles. A população mais pobre gasta mais com dinheiro, com cerveja. Tampa de garrafa, Tampa de garrafa. Tá. Vamos cair aqui, porque... Tá, eu quero ir pro mapa e mapa local. Apesar de que esse mapa local... Ah, finalmente, isso aqui dá pra eu entender. Mas aquele mapa que às vezes aparece, eu vou te falar uma coisa. E outra, isso aqui não tem níveis. Tá vendo? Então não tem como a gente saber, por exemplo, qual a diferença entre aqui é onde eu estou. E aqui. Se eu apertar a tab e ir pro mapa de novo, tá vendo? Não tem, assim, uma delimitação certa daquele andar ali de cima. Ah, parará. Tá, não tem... Parece que só tem cerveja aqui mesmo. Opa, tem um meliante ali. Inclusive, que não me viu ainda, inclusive... Ataque crítico na cabeça. Sério? Que não foi ataque crítico? E lembrando que o jogo travou quando eu matei um desses aí, né? Tá. Deixa eu recarregar, porque a gente estava quase sem balas. Tem um bonequinho ali que é uma bomba. É um bonequinho de... daquele macaquinho. Provavelmente deve ter alguma armadilha aqui também. Ou não, né? Ah, tem umas garrafas empilhadas aqui. Que legal. Vou tirar nelas só porque... Sério? Fala sério. Mas tem como eu tirar uma delas, tem? Tá. Tem estação culinária que eu não quero cozinhar nada, a não ser que eu precise fazer alguma coisa com cerveja. Aqui seria o lugar ideal. E realmente parece que não tem nada pra gente ver aqui, a não ser aquele carinha que a gente matou. Sério? Nunca vi uma sala assim tão sem nada. Ali é a saída. Ah, aqui deve ter alguma coisa nesse terminal. Terminal, vamos ver. Talvez tenha as mesmas coisas. Informações sobre o passeio na cervejaria. Os passeios acontecem a cada meia hora e podem durar 5 ou 6 minutos. Duração do passeio 25 dólares. Degustação de cortesia 5 dólares. Interessante. Eu lembro uma vez eu visitei uma cervejaria uma cervejaria que fala que fabrica cerveja mesmo. Mas era não era bem cerveja, era era tipo pinga, tipo cachaça. Tá, foi bem aqui que eu matei o cara que deu bad no jogo. Deixa eu salvar de novo. Bem que eu já matei aquele cara, mas vai que aparece algum similar. Vamos ali embaixo só pra gente pegar as mesmas coisas que eu tinha pego antes. No caso, a gente tem que desfazer isso aqui. E pegar a escopeta não. Aqui tem um elevador que eu tinha chamado, mas não tinha dado em nada. Eu lembro que eu tinha eu lembro que eu tinha eu tinha aberto um lugar que tinha um monte de caps, um monte de tampa de garrafa. aqui eu duvido que o cara me acerte, por isso que eu tô tão de boa aqui. Vamos lá, o Meat Dog. Será que a gente acerta ele? Não. Daqui, não. Eu vou ter que subir em algum lugar pra poder acertar. Que louco, velho. Ah, pensei que era um cara armado aqui. Ai, droga, eu não resetei meu timer ali desde que eu recomecei o episódio. tá, aqui a gente vai atacar ele na verdade por causa desse por causa não, né? Por meio desse elevador aqui. É... E a gente chega lá em cima e atira nele. Eu acho que a saída do elevador vai ser pra frente. isso. E... Tom da torre. Esse cara é especial. Uau. Ele era tão especial que ele entrou em combustão por causa dos meus tiros. Bancada de armas. Pareceu alguma coisa interessante aqui, mas não é. É... dá pra agarrar perna direita metálica com peso menor. Opa, o que é isso aqui? Cercas de madeira. Agora você pode construir cercas de madeira em oficinas de assentamentos. Bacana, essa arte também. Essa concept art aí bem bacana que eu já tinha visto ela no... Olha a Hathaway. Eu já tinha visto ela antes do jogo ser lançado. Aquela casinha lá. Tá. Tem um cofre pra gente destrancar sendo especialista e ter um terminal do tom da torre pra destrancar sendo principiante. A gente não tem isso aqui, mas a gente tem isso aqui. E eu vou cortar o vídeo pra poder resolver isso aqui. Já volto. Ou não vou cortar o vídeo. Sempre que eu falo que eu vou cortar o vídeo, eu vou de primeira ou de segunda, o que é ótimo. Cervejaria Bintown. Vamos ver confusão. O Bant tá ficando impaciente. Ainda temos bastante cerveja, mas a comida tá terminando. Enviei a Esparta e o pessoal dela pra fora da Bataflu pra ver se eles conseguem encontrar algo, mas as pessoas vão começar a desertar caso não arranjemos algo pra comer em breve. Não, não, volta. Fudeu com tudo, é ótimo. Os depósitos mais próximos estão na Reserva Federal, mas parece que os pais de Lita e a Red não ensinaram essa experiência a compartilhar. Temos que atacar caso não tenhamos notícias de Esparta em breve. Fudeu com tudo. Tentamos invadir a Reserva, mas a Lira e a Red e o Bando estavam enfiados lá como carrapatos. Eliminaram metade dos nossos homens antes que pudéssemos fugir. O Drag e o Hulk conseguiram capturar alguns reféns. Talvez a gente possa trocar-los por alguns bolinhos. Talvez agora, ao menos, agora temos menos bocas pra alimentar. Legal, pelo jeito, depois da... O povo utilizou a cervejaria como lugar de esconder, só que... Obviamente, só tem cerveja, não tem comida. Lily, é a putinha da Lily. Eu reconhecerei a Vadim em qualquer lugar. Drag e torço os reféns da invasão direto pra minha sala, no momento que a Vi sabia que estávamos salvos. Agora a Red vai ter que renegociar com a gente, a não ser que ela queira receber sua irmã de volta em fatias. Tanta comida. Nunca vi tanta comida. Quando disse a ela que estava com sua irmã, a Red achou que eu estava falando merda, mas uma carta da mania esclareceu as coisas rapidinho. Agora as caixas não partam de chegar, bem como os recrutas. Nesse ritmo, seremos capazes de fazer uma investida contra a Corvega, o ADB, antes do final do ano. Então eram gangues, cada fábrica dessa é uma gangue diferente. Vamos clicar aqui na última logo. Corvega. Parece que alguém apagou o Jared. Por mais que odiasse aquele filho da polícia do viciado, ele não era um cara mau. A gente vai precisar de mais armas. Problema resolvido. Acho que ela chegou a melhorar o sabor. Ah, o sabor da cerveja. Entendi. O cara usou a menina de... E ela se soltou. Quer ver? Como diabos ela se soltou? Acorrentei a vadia na porra do chão. A gente estava meio que dormindo quando ela veio para cima de mim. Achei que eu estivesse mirando na perna dela. Agora tem sangue para tudo que ela há. Tenho que limpar isso tudo. Dar um jeito no corpo. Ninguém pode ficar sabendo. A Red não vai nos dar merda nenhuma se descobrir que seu irmão morreu. Então eles, por causa do problema de cerveja, ou de comida, que só tinha cerveja, eles raptaram a menina que era a irmã da... Opa, receita de Gwyneth Brew. Ah, fala sério que isso aqui não destrancou esse cofre. Tá, vamos dar uma... Vamos ouvir... Acho que é O. Não, O é rádio. Vamos ouvir aqui... A... Micelâneo... Receita da Gwyneth Brew. Opa, não é ouvir, é só ver. Sobre rotinas criptografadas para a produção de cerveja da barca Gwyneth. Tentar utilizar essa subrotina de preparação sem licenciamento é considerado roubo blá 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 blá. Não importa. Salvando automaticamente? Que bom. Eu queria destrancar esse cofre. Mas, pelo jeito, eu não vou conseguir destrancar. Nem esse tom da torre aqui vai... Vai conseguir destrancar ele para mim. Então, o tom da torre, o que ele tinha? Cartucho, tampa de garrafa, steam pack, arma caseira e armadura de espinhos. Vamos pegar essa armadura de espinhos e ver se tem alguma coisa interessante. Não tem como a gente abrir aquele terminal ali. Deixa eu só dar uma olhada aqui em quantos minutos foi. Não tem como a gente abrir aquele terminal. Aqui tem como a gente passar. E para cá, eu acho que não tem nada de interessante. É. Bom, eu acho que eu limpei tudo que tinha para a gente limpar aqui nessa fábrica. Será que se eu cair daqui eu levo muito dano? Eu acho que não. Deixa eu salvar só para garantir. Eu acho que eu não sofri nada de dano. Tá. Para cá, não tem nada. tem uma cervejaria, uma estação química, mas nada de muito grande. Tem uma outra saída daqui, por onde mesmo? Por aqui por cima? Eu acho que era, né? É que eu quero... Não, não é exatamente por aqui. Não é por aqui. Será que é para cá? Tá. Vamos sair por aqui e ver o que a gente acha no meio do caminho. Eu tenho, eu tinha, uma das minhas quests é atacar aqueles super mutantes lá, mas eu não estou forte o suficiente. Eu estou achando que eu vou ter que me cuidar lá em cima para olha lá, tem um Mr. Hand ali. Parece que é. Eu vou ter que ir para o norte. Cadê o norte? Está para lá. Antes de... Eu quero tirar a arma. Antes de tentar cruzar de novo para o sul. Estou interessado naquele barco ali. Claro que, infelizmente, não tem como eu nadar nessa armadura. Então, eu vou ter que andar pelo fundo do rio. Dar a volta. O Dogmeat encontrou algo. Vamos ver o que o Dogmeat encontrou. Cadê o Dogmeat? Cadê o Tchoo 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 Tchoo? Deve mostrar, né? No mapinha ali embaixo onde é que está o companheiro. Nossa, está do outro lado. Sério? Tá. Como não tem como eu nadar, acho que tem como eu entrar nesse barco pela... poupa pela parte de trás dele. É sempre uma chatice a gente andar debaixo da água dentro da armadura. Não, não tem como eu entrar pela parte de trás aqui. Eu vou ter que entrar pelo pier mesmo. Pelo menos, eu não preciso... Ah, aqui não é um pier. Quer dizer, não é uma escada. É um pier, mas não tem uma escada. Vamos ver o que tem dentro dessa geladeira. Nada. Nenhuma... Um negocinho bom. O que você pegou, o Dogmeat? O que era isso? Chapéu de Capitão do Mar? O que você está me chamando para pegar isso? Essa aqui é avançada, então tem que tomar mais cuidado. Tem que prestar um pouco mais de atenção aonde... Ah, fala sério, que quebrou bem ali no último instante. Ai, às vezes... Ah, que medo esse... O que é isso, gente? Marilurk recém-nascido Significa que merda. Significa que vai ter Marilurk... Marilurk... Marilurk crescido? Tá, aqui tem um pouco de radiação. Mas nada de muito sério, eu acho. Cartucho, nada demais aqui. Marilurk, podia ter carne de Marilurk recém-nascida. Lungo cerebral a gente recolhe. Tapa de garrafa, um bocado de coisa, fuzil, rapidez, enrijecida. Eu vou pegar... Eu vou pegar esse braço direito metálico também. E... Ah, engraçado que daqui... É, não tem mais nada aqui. Eu tenho que destrancar essa porta. É a única coisa que sobrou. Essa vara de pescar dá para eu pegar e provavelmente vai ter madeira e ferro. Eu vou destrancar isso aqui também só porque a gente ganhou um pouquinho mais de XP. sempre que a gente faz isso. Acho que foi, hein? 12 de XP. De 12 em 12 a gente vai conseguindo um bocado de coisa. E agora, como que eu vou entrar nesse navio? Achei já. Bom, eu imagino que isso aqui seja tipo uma armadilha... Droga. Sabia? Tipo uma armadilha de Mighty Lurk. É... Cadê? Você já matou o Mighty Lurk? Ah, ele está perdendo vida porque ele está afogando? Sério isso? Será que ele está lutando com o cachorro meio que debaixo da água? Ó, esse aqui vai morrer agora. Tá. Vamos sair daqui. Eu estou começando a achar essa situação meio bizarra. E vazar. Bom, aqui tem muito Mighty Lurk. Mighty Lurk são chatos demais de matar. Então, eu vou expandir. Eu vou explorar um pouco mais essa cidade aqui de Lexington. O cara me avisou que tinha muito ghoul nela. Então, eu tenho que tomar cuidado porque quando vem muito ghoul de uma vez a gente tem problemas. Eu queria muito, muito mesmo ver algum ícone de volta. De refúgio, no caso. Ai, 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 ai. Ah, meu Deus. Droga, ainda nenificou minha armadura. Tá, vou ter que andar com cuidado porque tem muita mina aqui. Porque é um saco, né? Cartucho. Se eu apertar Q, não. Eu lembro que uma vez eu apertei Q e... Olha lá. Ghouls, ghouls, ghouls. Não, baixa no meu cachorro. Beleza. Não, macho de cigarro eu não quero não. Quero cartucho, quero fita. Dogmeat, vamos processar a sua vida aí. Para de ficar me atrapalhando. Ah, nunca cola, xícara de café. O que que eu vou encontrar por aqui? Será que eu vou encontrar alguma coisa interessante? Tem macarrão com queijo que eu não tenho muita vontade de comer. pistola de tubo ali em cima. Será que tem como eu subir por aqui? Tem. Carrafa de cerveja, pasta, nada de útil. E também nada de útil nas prateleiras. Será que aqui eu encontro alguma coisa? Valise. Pelo menos 12 de XP eu vou ter, né? Uau, bem fácil, inclusive. é só 6 de XP no caso. Tem alguém brigando? Eu vi barulho de tiro. É, meu VATS não está acusando ninguém. Shinpack, sempre bom pegar, curto revólver, célula de fusão, míssil, combustível de lançar chamas. Eu nem tinha visto esse necrótico. Vamos atirar no torso dele porque é onde eu tenho mais possibilidade de acertar e evita um pouquinho ele, até ele subir aqui eu já matei ele. Aqui tem metrô. Ah, tem um carinha ali, tem um povo brigando. Será que é alguém que vai ser amigável? Esses carrinhos de bebê tem que ficar de olho porque alguns deles são olha rapaz, isso aqui é alguém que a gente pode conversar que tem um cachorro de aliado. Hello, mano. Jean. O som está baixo. Por que está vendendo? Espera aí, eu posso comprar o cachorro dele. Por que está vendendo? Será que eu comprei esse cachorro por 250 tampas? Achei interessante o cara vendendo um cachorro no meio do nada. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma loucura aqui. vou comprar o cachorro. Esse cara está bem apegado, Vou cuidar dela. Finalmente! Finalmente eu consegui um desses cheques bem sucedido. está falando sério? Quantas diferentes maneiras você precisa de dizer sim? Sim, eu sei. Eu não vou vender muitos cachorros. Eu acho que não estou muito bem a vender cachorros. ajustes, ajustes, áudio, voz, obrigado. Ah, bem melhor. Você quer comprar ou não? comprar o cachorros. eu realmente quero comprar o seu cachorro. Ok. Você tem algum lugar para ela viver, meu deus, que cara chato. Sim, eu tenho um lugar para ela morar. Ela vai morar em Sanctuary Hill. Ou eu poderia colocar... Não, vamos colocar ela em Sanctuary Hills. Ou na parada de caminhoneiros Red Rocket. Não dá para parar de caminhoneiros porque é mais fácil de achar ela lá. Meu deus. O bom é que eu posso trocar de companheiro pelo jeito. De vez em quando. Qual é o nome dela? Cão Raivoso. Que legal. Ogmit, o que você encontrou? Além de uma... De uns corpos. Outro corpo? Tampa de garrafa. Tá, eu fiquei muito interessado agora nesse... Primeiro nesse cara morando no meio do nada e tal. mas eu fiquei muito interessado nesse metrô. Porque metrôs era uma parte muito... Muito importante assim do... Do Fallout 3. E do New Vegas também. Apesar de que o New Vegas tinha menos metrô do que no 3. Mas é bom a gente explorar ver como que os metrôs vão estar diferentes. E... É, já dá para notar que eles deram uma melhorada substancial na atmosfera deles. E os metrôs você encontra algumas das comunidades mais interessantes e também alguns dos inimigos mais bizarros. Ela é miner, velho. Tampa de garrafa, cartucho de escopeta e ainda tem isso aqui. Cartucho gama. Que tipo de arma usa um cartucho gama? Eu não sei. Eu sei que deve ser uma arma muito boa. Isso aqui, esse cara se matou com uma pistola que ele mesmo construiu e tinha batata e vinho na lancheira na marmita dele. quem que só batata com vinho? Ah, fala sério. Eu não tenho a mínima ideia, mas... Tá, e parece que isso aqui vai ter muita gente mesmo, tipo esses invasores. Porque... mina não é uma coisa que ghouls costumam colocar. Inclusive, vamos pegar uma nuca cola aqui. Sherry nuca. Podia pegar uma outra nuca cola também, mas não tem. Bom, antes de... Ah, sai da frente, Meat Dog. Antes da gente avançar mais aqui nesse metrô e antes que a gente encontre um bocado de gente, um bocado de ghouls, eu vou salvar o jogo por aqui e encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado aí de Fallout 4. Deixe aí seu comentário dizendo o que você achou do episódio, dizendo alguma dica ou se... se... você... acha que eu devo voltar, que é alguma coisa que eu perdi. Fiquem ligados para mais Fallout aqui no canal e a gente joga mais no próximo vídeo. Falou!